Hoje eu vou mudar o Simba de lugar. Tô chamando ele aqui. Aqui não é o Simba não. O Simba tá aqui em cima. Bora Simba! Simba! Sabe que a turminha todas acham que vai. É só o Simba que vai. Simba e o Tarek. Bora! Vamos Simba! Vamos cara! Bora! Agora eu e o Isabel Leia. Minha vida, minha vida. Vamos levar o Simba na propriedade Simba. Todo mundo! Ele sabe exatamente o que é que ele tem que fazer. É assim. Ele vai determinado. Mais ou menos 700 metros. Mais ou menos 700 metros. Bora Simba! Isso é bom que faz um exercício pra ele. E facilita muito o manejo quando você quer separar um animal. Bora! Bora! Exato! Bora Simba! Passou? Exato! Ele sabe muito bem pra um Tudekin. E aí, oi! 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 Eu soube! Agora nós vamos subir aqui Olha, ele já cortou caminho Cortou caminho, sabe? Ele já vai correr e entrar Ó, já entrou Ó, e ele já tá aqui no território dele Né, meu filho? Eu venho aqui Fecho Confirmo que tá fechado Né, mas ele já tá fechado Tudo bem, cara Vocês dois cansaram, né, meu filho? Manejo feito, né, meu filho? Manejo feito, pronto Nós temos que trazer o táric Depois é, vamos lá depois trazer o táric Então, vamos lá Obrigado.